Sabe aquela linha que eu tenho no meu jeans e que eu posso, de repente, usar pra fazer algo diferente? Pois bem, aquela linha é um ponto atrás. Dou um ponto pra frente, volto com a minha agulha no pé do ponto e faço, então, o ponto atrás. Sempre fazendo o mesmo movimento. Vou um passo pra frente e volto até o pé do ponto anterior. Fazendo assim a costura que eu tenho em uma camiseta, um jeans ou em qualquer outra peça. Até mesmo num tênis. Tendo essa linha, ou criando essa linha com um ponto atrás, vou fazer aqui meu ponto que eu chamo de ponto pirulito. Passando sobre ela uma linha de outra cor, criando, então, uma outra textura ou um outro desenho. Posso fazer nesse sentido. Ou, desta forma, passando da esquerda pra direita e da direita pra esquerda. Criando também uma nova textura. E assim você vai deixar o seu jeans ou o seu tênis de uma forma personalizada. Ou, a sua cara.